Olha rapaziada, tamo chegando, olha aí mano, tá louco o cara É rapaziada, tamo aqui, dia de Libertadores, o bagulho tá louco, olha a rapaziada aqui Olha o Pepe aqui, acabou de chegar Ah Pepe, como é que tá aquele palpite rápido pra quem ainda não sabe qual é o seu palpite 3x0, isso não quer dizer que vai ser um jogo fácil, mas meu palpite é Palmeiras 3x0 Rony, Scarpa e Dudu Menorzinho que já copiaram o seu palpite 3x0 ou 3x1 3x0 Beleza, boa nota, boa nota Mano, eu vou de 1x0 magro, igual do da outra vez, não deu certo, mas hoje vai dar certo Bruninho, Bruninho, Bruninho 2x0, Veiga e Rony Veiga e Rony, e eu vou de 2x0 também, eu falei Rony e Gomes Rony e Gomes, Gomes subiu, pau, na cabeça do Rony, o Rony bate pro gol Puta que é um palpite Puta que é um palpite Puta que é um palpite É Marcos Rocha É Marcos Rocha É Marcos Rocha Gomes 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 Murilo Zagueiro Murilo Murilo É Piquerez É Piquerez É Piquerez É Piquerez É Piquerez Zé Rafael Zé Rafael Zé Rafael Veiga Veiga Escarpa 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 Loco 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 yor Loco 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 Legenda Verde Ah Signor Tá Transcrição A gente tem que levar de pesquisa e votar E de fato é o campeão A gente tem que levar de chivasa A gente tem que levar de raça Com a gente tem que levar E nós vamos viver de equipe Quem sabe ser brasileiro Sem cama a sua Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Oxi, oxi, ué O que aconteceu? Acho que o Bandeira entrou na frente dele Será? Não, não, não Não, mano Mano O que é isso, mano? O que porra é essa? 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 Mas ele não pode fazer isso Não, mas ele queimou Ele quis ficar só assim Mas batata o Bandeira não pode colocar o pé na frente É, ele tá muito perto Ele tá muito perto E aí, cara? E aí, e aí? Mas, mano, quem que tava marcando ele? Ele é o Marcos Rocha, né? Eu não entendi qual foi Caralho, o Atos tá presindo o professor de informática Não, não, não Não, não Não, não Sim, não Não, 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 não Deveu a cruz na cruz Não Molou? Ih! Não Não foi bom Não foi bom Não se lembrou a trave Vai impedida Vai impedida Vai impedida Ele é muito burro Ele é muito burro Ele é muito burro Muito burro Nossa, vai muito impedida Erro o gol ainda A me joga Se quiser beber, eu beeeeu Se quiser pular Não é isso, cara. Eu vou fazer isso aqui. Eu quero fazer isso aqui. Bora, caralho! Caralho! Cara, eu tô com um bagote. Eu tô com um bagote aqui. Que coi! Que aconteceu? Fogo! 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 Caralho! Eu não sei não, hein. Eu não sei não, hein. Olha a mãozinha do... Ele sentiu a mão... Não, ele não foi na bola. Ele foi só no gol, caralho. Esse paraguai cabeludo desgraçado tá enchendo o saco. Caralho, cabeludo desgraçado. Caralho, ele xingou lá pro 3x. Caralho! Atrás, caralho! 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 Nossa! Caralho! 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 Não tava impedido não, mano. Vai tomar no teu cú, Danis! Não pode, né, mano? Não pode, é algo assim. Mas que defesa, hein, mano? Ah, não. Ou perdido. Que isso foi? Eu acho que é jogada. Como é jogada? É jogada, é jogada. É jogada, é jogada. É jogada, é jogada. É jogada, é jogada. É jogada, é jogada, é jogada. Mais uma. De volta? Bolão! Gol! Gol! Louco, 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 louco! Esse é o bolo! Chupa, cara! Louco, 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 louco! Esse é o bolo! É o rústico! É o escarpa! Pô, mas que bolão dele, mano! Vai tomar no cu! Que bolão, mano! Ele só... Piscarpa! 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 Tá bem, velho, hein? Nossa, que bolão! Que bolão! Aqui, pequenez! Nossa, que bolão de bolão! Que isso? Pulei! 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 Foi bom! Foi bom! Pulei! Não, tá legal, tá legal! Pulei! 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 O que a gente está esperando, mano? O braço não conta, caralho! A bundinha dele deu posição! Falei! Tudo deu posição! O braço não conta! O braço não conta! Nossa, que jogo, mano! Que amoralho! Olha aqui! Foi aqui, olha aqui! Mas você tá esperando o que? Falei lá, velho! Filha da puta! Não! Pode, mano! Eles podem fazer o que eles quiserem, cara! Não vai mesmo isso, velho! Vai, mano! Olha lá! Que bolão! Hashtag do Rony Lamp Nossa mano tá aqui Ficou carequinha cuzão Você quase ficou carequinha mano Que burro Que burro Que bola do dano Que coisa uma quantidade assim essa mina lá Olha o cara do Moreno tá no banque, ei Moreno vai tomar no cu, ei Moreno vai tomar no cu. Escuta a praça deles cantar. Ficou da hora, gente. Ficou da hora, gente. Descobriu que o Alessio plagiu o Paraglóris. Foi só混ido na torna. Depois, não conseguiu. Se você augura muita gente com o que vai achar meio do que que tem? E encher ocorreira sempre respondeu. É mesmo. É da chapa, mesmo. Vai apertar para o bote delícito. � Eu vou ligar o ventilador. É, rapaziada, final de jogo no meio aqui da neblina. No meio da neblina do torcedor palmeirense. 3x0, ótimo resultado pro Palmeiras, né, Pepe? Eu acertei o resultado, hein? Mano, partida excelente, bem consistente do Palmeiras. Mesmo jogando fora de casa, o Palmeiras, mano, se portou como se estivesse jogando em casa, mano. Belo resultado, uma bela vantagem. Tem mais um jogo, claro, a gente não pode desmerecer. Mas o Palmeiras encaminhou bem aí a classificação da próxima fase. É, rapaziada. Ó, e pra ficar legal, deixa aquele like no maior astral, beleza? Deixa esse like, ativa o sino, se inscreve no canal. Valeu, rapaziada. Grande abraço pra todo mundo. Fui.